sejam bem-vindos mais uma vez e vamos a mais um estudo bíblico se deus deu o livre arbítrio então porque endureceu o coração de faraó será se deus tirou o livre arbítrio de faraó a bíblia tem resposta para isso nesse vídeo aqui vamos ver o que é livre arbítrio e porque deus endureceu o coração de faraó e vamos provar também que faraó tinha o livre arbítrio e deus não tirou o livre arbítrio de faraó temos sim como provar isso na bíblia e se você gostar clique em gostei para ajudar a divulgar o vídeo e se não for inscrito sim se inscreva o livre arbítrio existe desde a eternidade ainda no céu satanás ea terça parte dos anjos caíram porque tinham a decisão de escolha entre servir a deus ou não adão também tinha o livre arbítrio eles tinham adão e eva tinha a decisão de comer do fruto ou não o livre arbítrio foi dado assim que deus pôs a árvore do conhecimento do bem e do mal de propósito no jardim para que o livre arbítrio fosse dado desde a eternidade obedecer a deus ou não é opção de escolha se não houvesse essa opção as pessoas serviriam a deus por obrigação e não por amor a ele por isso que deus deu a a eternidade primeiro para os anjos no céu antes que a terra fosse formado porque o diabo foi expulso do céu porque porque tinha o livre arbítrio isso se aplica tanto a satanás aos anjos caídos são os demônios e também aos todos os anjos de deus e a todos nós todos toda raça humana a começar por adão e eva se tratando de faraó devemos ter em mente que deus não manipula a mente de ninguém o livre arbítrio deus deu a todos inclusive a faraó mas a bíblia diz que deus endureceu o coração de faraó e então como fica a partir daí deverá ser analisado alguns pontos e chegaremos facilmente à conclusão o coração de faraó já estava endurecido deus não transforma o coração de uma pessoa boa em um coração mau para condená-la o coração de faraó se endurecia ainda mais a cada sinal que deus fazia faraó não queria reconhecer o poder de deus deus fez que o coração dele se endurecesse a através dos sinais que deus fazia deus endureceu o coração de faraó de forma indireta e não manipulando a mente de faraó veja que deus usou isso para fazer sinais no meio do povo do egito para que vissem o poder de deus através do coração duro de faraó leia na sua tela eu porém endurecerei o coração de faraó e multiplicarei na terra do egito os meus sinais e as minhas maravilhas faraó porém não vos ouvirá e eu porei a mão sobre o egito e tirarei os meus exércitos então veja aqui que deus endureceu o coração de faraó através dos sinais que deus fazia quanto mais deus fazia sinais mais ele endurecia o coração por não querer reconhecer veja agora êxodo 14 verso 4 e eu endurecerei o coração de faraó para que os persiga e serei glorificado em faraó e em todo o seu exército deus então deus usou o coração duro de faraó para manifestar o seu poder tanto a faraó quanto ao egito eles viram muitos sinais de deus graças ao coração duro de faraó podemos crer que o juízo para eles será maior do que para muitos que nunca viram o poder de deus os maiores sinais que deus fez foi entre o egito e o deserto veja que jesus disse que para as cidades sodoma e gomorra o juízo será menor do que para as três cidades onde jesus operou a maior parte de seus milagres e não se arrependeram mateus 11 verso 20 ao 23 ele disse ai de tica farnaum se em sodoma e gomorra fosse feito os sinais que a ti operam estariam em pé até hoje será pior aquele que viu deus operar e mesmo assim ele tem o coração duro o juízo de deus contra ele será pior o que aconteceu com o faraó foi um princípio que se aplica a todos quanto rejeita a palavra de deus romanos 9 verso 18 logo pois compadece-se de quem quer e endurece a quem quer isso se aplica a pessoas com um coração endurecido o coração de faraó já estava em oposição a deus e recebeu o devido julgamento foi a sua morte quando o mar se fechou quanto mais faraó resistia a deus mais deus endurecia seu coração com os sinais que realizava veja que os próprios magos de faraó disseram diante dele que os sinais eram de deus mesmo assim ele endurecia seu coração deus ordena que o coração dos que rejeitam a palavra de deus seja endurecido ainda mais nos dias de hoje romanos 1 verso 28 e como eles não se importaram de ter o conhecimento de deus assim deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm veja foram largados por deus para fazer o que quiserem por não ter dado importância em conhecer a verdade no verso 24 diz pelo que deus também os entregou as concupiscências do seu coração a imundície para desonrarem o seu corpo entre si então deus entrega o ímpio a própria sorte para fazer o que quiser como diz quem está sujo suje-se mais ainda a expressão a que deus entregou significa que deus os abandonou para que desonrem seu corpo seus corpos e vivam no pecado pois este texto fala de pecados sexuais mas se aplica a todos os tipos de pecados e pecadores também deus não impede ninguém de pecar e a pessoa ficará reservada para o juízo onde sofrerá a pena do castigo eterno pois de qualquer forma o pecado não ficará impune o pecado nunca ficou impune nos tempos bíblicos e no juízo final não ficará impune e de modo geral nunca o pecado ficará impune quem não se arrepender de seu pecado não lhe restará mais nada a não ser a condenação eterna se morrer nesta situação após a morte segue-se o juízo Hebreus 9, 27 é isso aí se gostou dá um joinha aí se não for inscrito se inscreva e até o próximo se inscreva no canal